E aí galerinha do canal The Brother, beleza? Beijo no coração galerinha. Bom, vou falar devagar porque como eu tô fazendo um tratamento nos dentes aqui, eu tô cheio de ponto, então não posso falar muito. Galerinha, primeiro eu quero comunicar pra vocês que eu montei um grupo lá no Facebook, né, uma, digamos uma página, um grupo de postagem, vamos assim dizer, onde eu vou deixar o link do pessoal que queira participar desse grupo, eu vou deixar o link nos comentários desse vídeo aqui galera. E nesse grupo galera, é um grupo mais pra gente poder se ajudar, um tirar dúvida do outro, um ajudar o outro, um fazer, postar seus trabalhos, pra todo mundo ficar conhecendo os trabalhos de cada um. Beleza galerinha? É, pessoal, tem muita gente no canal que já montou lojinha, coloca seus trabalhos também lá pra vender, alguém, se alguém tiver interesse em comprar, vocês já vendem ali, entendeu? Vai ser assim, um grupo pra gente expor nossos trabalhos, pra gente vender, pra gente se ajudar, porque assim galera, por mais que vocês peguem é, uma dica no canal, um molde ou outro, mas cada trabalho é único, eu falo muito isso pro pessoal no zap, pro pessoal que me manda o zap, cada trabalho é único galera, por mais que você pegue molde de alguém, dica com alguém, mas é você que tá fazendo, é você que coloca seu carinho, é você que coloca seu amor nos seus trabalhos e por isso ele passa a ser único, passa a ser seu trabalho. E qualquer trabalho galera, por ser único, é lindo. Beleza? Então expõe lá o trabalho de vocês, coloca lá pra vender, é, tem sempre alguém que adora, que quer comprar, entendeu? E aí vai ser um grupo lá pra gente divulgar, quem tiver pessoal aí conhecido, que mexe com o artesanato, que tem como agregar também, convida pra participar do nosso grupo lá, quero fazer um grupo bem legal, onde seja um grupo voltado só pro artesanato galera, galera, venda, expor trabalho, é, alguém que expor uma dúvida, quem tiver como tirar, é, a dúvida, coloca lá nos comentários, auxiliando, beleza galerinha, é isso que eu quero. E a partir do mês que vem, é, agosto, nós vamos fazer uma sequência um mês inteiro, ou durante dois meses, esse aqui é o nosso vazinho V10, vazinho de caixa de leite, leite, é um vazinho pras plantinhas artificiais, então nós vamos trabalhar, porque eu tenho muito molde galera, que não tão ainda à disposição lá no, no site, porque também não tem vídeo trabalhando neles, então mês que vem eu vou trabalhar o passo a passo de cada modelo que eu tenho, é, vou colocar o vídeo no canal, vou colocar também nesse grupo do, do Facebook, e também vou disponibilizar os moldes no nosso site, os moldes, como sempre, gratuito, é só você acessar o nosso site, é só você acessar o nosso site, e é só fazer o download e imprimir, beleza galerinha, você não vai ter glástico, nada, quem tiver impressora, e quem não tiver impressora, é, é imprimir, é, é, quem não tiver impressora, procura uma lan house, ou alguém que imprima pra você, que aí você imprime só o que você vai trabalhar, e aí você não vai ter despesa, beleza galerinha? Também todos os trabalhos do mês que vem vão ser trabalhado no extensio, ó, acabei de pegar um extensio, beleza, ó, fui lá na rua, lá, peguei um extensio, e tem muita gente que, dependendo da localidade que mora, não consegue esses extensio, galerinha, quem quiser, tiver interesse no extensio, me fala assim, ah, eu queria um extensio, mas eu não tenho, eu vejo pra vocês ali na loja, próximo da minha casa, vejo quanto que é, quanto que é, passo pra vocês o valor, e a gente manda ele pra você através de carta, então o envio vai ficar aí, se eu não me engano, dois reais, essas coisas, três, porque vai por envelope, né, e aí quem quiser, compra, aí você vai pagar o valor do extensio, né, que eu vou tá, que você vai tá comprando, e o valor do envio, então, por exemplo, esse extensio aqui, ó, 7,80, é, mais o envio, você vai pagar mais ou menos uns 11 reais, aí, no extensio, então quem tiver interesse, mais, observação, só pra quem não consegue, próximo aí, galera, porque, senão também passa secado, também, dependendo do extensio que você quer, o valor, e essas coisas, envio, então é mais pra quem não consegue, beleza, o nosso foco aqui é gasto zero, tentar gastar o mínimo possível, beleza, galerinha, então, galerinha, participem lá do, do canal, lá, do, do grupo, lá, quem quiser, mês que vem, agosto, vamos trabalhar nos vasos de caixa de leite, é, vazinhos artificiais, depois de, de cimento, beleza, então, vamos fazer bem detalhado, agora, as coisas, passo a passo, beleza, galerinha, bom final de semana, se cuidem, beijo no coração, galerinha, fiquem com Deus.